Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Significado para vivermos o Evangelho. Jesus orienta como deve ser praticada a justiça para que seja autêntica e não simplesmente exibicionismo. A prática da esmola, da oração e do jejum envolvem o cuidado de não se deixar dominar pelo desejo de aparecer, buscando a aprovação dos outros e a própria glorificação. O que realmente importa é o que temos dentro de nós, a humildade diante de Deus. O primeiro exemplo é a esmola, deve expressar o compromisso com a vida do outro, a corresponsabilidade da vida humana. O segundo exemplo é o da oração, torna-se falsificada quando feita para ser elogiada. O que Jesus ensina é a oração sincera, em comunhão com Deus, com a confiança de filhos e filhas. E o último exemplo é o jejum, oferecer a si mesmo a possibilidade de optar pela privação, é educar-se na moderação com a relação com os bens, para que sejam partilhados em favor de todos. Os sacrifícios feitos devem ser fonte de crescimento, amadurecimento espiritual e intimidade com Deus. A esmola, a oração e o jejum nos indicam como devem ser as nossas relações. Com o próximo devem ser de compaixão e de generosidade. Com o Pai, de gratidão e autenticidade. E conosco, de busca de santidade, que nos é conferida pela graça batismal. O verdadeiro sentido da vivência do que Jesus orienta encontra sua plenitude quando buscamos fazer o bem por sermos capazes de ver na outra pessoa humana a presença de Deus e assim servimos a Ele na pessoa do irmão. Aprendamos com Jesus a vivermos a coerência e a autenticidade dos gestos exteriores, para nos voltarmos e nos mantermos fiéis à identidade cristã, crescendo no amor a Deus e ao próximo.